Da janela do segundo andar Seu olhar estava tão distante Ela via o tempo passar Já não era mais como era antes O seu rosto na televisão Nas manchetes, nos jornais Brincadeiras feitas de ilusões Sonhos que não voltam mais Eu queria ter apenas uma chance Pra dizer o que eu não queria Meu direito é o silêncio na memória De quem fez o que eu jamais parecia Eloá, goodbye Eloá, goodbye Eloá Uh, yeah Da janela do segundo andar Tem uma luz pedindo um sinal Seja em São Paulo ou em qualquer lugar Isso não pode ser tão normal O seu rosto na televisão Nas manchetes, nos jornais Brincadeiras feitas de ilusões Sonhos que não voltam mais Eu queria ter apenas uma chance Para dizer o que eu não queria Meu direito é o silêncio na memória De quem fez o que eu jamais parecia Eloá, goodbye Eloá, goodbye Eloá, goodbye Eloá, goodbye Eloá 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 O que é isso?